Fala pessoal, vou dar mais uma dica aqui no Dying Light 2, né, para o troféuzinho, quem quer ser um, né, o restante seria quem quer ser um milionário, então o troféu consiste em conseguir um milhão, juntar um milhão, mas para isso, né, eu já vi em fóruns aí que se você fizer todo o jogo, né, completar toda a campanha principal, fazer todos os pontos de orgação, fazer todas as missões secundárias e etc, e vender todas as tuas armas mesmo, mas sem exceção, armas, itens, tudo que você pegar, roupa, armadura e etc, você vai conseguir no máximo 400 mil, então o que ele vai te obrigar a fazer? A jogar várias e várias vezes no coop, né, cara, então você vai ter que jogar aí, sei lá, mais 200 horas de jogo, no mínimo, porque eu li aí nos fóruns, então a gente vai fazer aqui uma espécie de glitch, porque glitch não está funcionando depois das atualizações, na verdade a gente vai enganar a máquina, como a gente vai fazer isso? Não, você tem que ter um parceirinho aqui, um coop, um amiguinho aqui, ó, meu amiguinho, Naruto, BR, ó, tem que ter um amiguinho, coop, aí com os dois, o que você faz? Né, um dos dois faz um save, né, na nuvem, se estiver jogando no PS5 aí, ou no USB, se estiver jogando no Play 4, nas outras plataformas, eu sei que dá pra fazer também, mas não sei dizer como, tá, mas você faz um save aí na nuvem, a pessoa que vai doar todos os itens, um save antes de doar os itens, depois disso, o que você faz? Você começa a doar todos os itens pro teu amiguinho, que fica perto aqui do inventário, né, você vai doando todos os teus itens, mas doa todos mesmo, e ele, quando encher o inventário dele, pode colocar ali na mochila, né, depois de terminar com todos os teus itens e doar, o que você faz? Essa pessoa que doa os itens, sai do jogo, né, se você fechar o aplicativo, aí talvez nem salve, né, mas pra garantir tá o saveinho na nuvem, né, você sai do aplicativo, faz o upload do save, né, na verdade o download agora, né, primeira vez que você faz o upload, você faz o download do save, aí quando você fizer o download do save que tá na nuvem, você vai voltar com todos os itens novamente, então, né, você tá enganando a máquina aqui, o jogo, né, e aí voltando com todos os itens novamente, você pode repetir o processo quantas vezes você quiser, né, aí, né, fica a dica também, quando o amiguinho aqui tiver um monte de itens mesmo, né, pra conseguir um milhão, né, ele faz um save na nuvem, né, fecha o jogo dele aí, né, faz um save aí, né, faz, salva o jogo antes, né, salva o jogo já cheio de itens, aí faz, joga o save dele na nuvem, no USB, aí você não precisa repetir esse processo tantas vezes, daí o amiguinho vai lá, ganha o troféu, vende tudo, né, ganha o troféuzinho, aí ele volta o save dele, já cheio de item dele, ele começa a te dar o item pra você, daí vai ser o processo um pouco mais rápido, dá pra amenizar. Uma outra dica que eu dou também é fazer isso no final do jogo, tá, porque no final você vai ter itens mais raros e caros, tá, a gente vai fazer aqui no comecinho, só pra mostrar pra vocês, né, os itens que mais vale a pena, no final do jogo esse processo vai ficar mais rápido no caso, né, tornei de 30 minutos, eu acho, segundo os fóruns que eu li, né, você vai conseguir esse troféu rapidamente, aqui, né, como a gente tá level baixo, vai demorar mais. Então o que você tem que fazer, ó, você vai aqui no teu inventário, né, aqui ó, tem um item amarelo, esse que mais vale, e já digo, você já modifica ele, porque modificando ele, vale mais ainda, então já entrega modificado pra amiguinho aí, tá, já que você vai voltar o save, você não vai perder nem material. Então você modifica ele aqui, tá, escolhe a modificação, quando você faz a modificação também o item acaba, é, voltando, ó, o dano dele aqui na durabilidade dele volta a 100%, né, no caso, se ele tiver danificado ele volta a ficar 100%, aí tem isso com 100% valem mais, e aí é só você soltar pro coleguinha aqui, ó, vai soltando tudo aí pra ele, né, todos os itens, eu vou mostrar aqui pra vocês, soltando aqui uns aqui, ó, pode soltar todos se tiver, tá, de armas, a roupas, a, o que, consumíveis aqui também, ó, você pode soltar tudo, tá vendo, ó, você pode soltando todos pra ele, ó, a máxima, larga tudo, tudo que se tiver solta, tá, porque vai valer a pena, tá, porque vai demorar, tuas roupas também, você vai soltando, né, todas, e uma outra coisa, né, se o teu amiguinho tiver um level mais baixo que você, ele pode até dar arma pra ele se quiser, né, ele pode até upar, né, suas armas, aí, se ele for mais baixo que você, ele pode pegar até os itens pra ele se ele quiser, dá pra fazer até esses queiminhos, tipo, deixar o coleguinha mais forte até, então você vai soltando tudo, ele vai pegando aí, ó, deixa eu mostrar um aí, primeiro, não, deixa eu mostrar um você pegando aí, eu soltei, você viu que ele já pegou todos, né, ele tá com fome já de, já pegou todos, soltar um aqui pra ele, aqui, ó, soltar todos, ó, vai ficar aí no chão, ó, ele vai lá e pega, tá vendo aí? pegou aí, ó, pegou, ele pegou aí, aí ele vai no inventário dele, vai guardando lá quando encheu o inventário dele, quando você terminar tudo com o seu, né, você pega, fecha o jogo, né, se você fechar o aplicativo, talvez não dê nem tempo de salvar, você continua o jogo novamente, você volta, vai estar com o teu inventário seu, cheio, né, no caso, se isso não acontecer, vai lá pra nuvem, né, faz o download do teu save lá na nuvem, com todos os seus itens novamente, você não vai perder nada, e ele vai ficar com todos os itens duplicados, né, ali, entenderam? Então é isso aí, pessoal, essa é a dica aí pra conseguir esse troféuzinho, se gostou do vídeo aí, deixe seu like e se inscreva no canal, até o próximo!